Fala galera, também escondidinho aqui, novo vídeo e hoje com vocês coleção Monteiro Lobato É isso aí galera, no vídeo de hoje estou mostrando minha coleção que foi lançada pela editora Globo Com praticamente todas as histórias do Monteiro Lobato O primeiro volume que foi lançado é esse daqui Que vem com as histórias mais famosas do maior escritor brasileiro de histórias infantis Aqui nesse primeiro volume nós temos Reinações de Narizinho, Viagem ao Céu, O Saci, Memórias da Emília, Caçadas de Pedrinho, O Picapau Amarelo, A Reforma da Natureza E A Chave do Tamanho Aí a editora Globo Não Contente lançou o segundo volume Que vem com histórias não tão conhecidas, mas também do nosso grande autor brasileiro Nesse volume temos Fábulas, As Aventuras de Hans Staden, Don Quixote das Crianças, Peter Pan, O Minotauro, Histórias da Tia Anastácia, Os Doze Trabalhos de Hércules e Histórias Diversas E também temos, é claro, as histórias adultas do Monteiro Lobato Aqui estão as histórias adultas, também veio numa caixinha Nessa caixinha nós temos Cidades Mortas, O Macaco que se fez Homem, Negrinha, O Presidente Negro e Urupês Olha, o que que eu digo dessa coleção? É perfeita pra quem quer ter o Monteiro Lobato em casa, gente Só isso, entendeu? Eu lembro de ter lido alguma coisa quando eu era criança Ter assistido a série nova que passou na Globo Embora eu não tenha assistido todos os episódios Assisti apenas alguns E olha, o que eu tenho pra dizer sobre essa coleção É que Olha Ela Olha, tem capas bem desenhadas Tá vendo? É Tem ilustrações Dentro de cada livrinho Tudo bem ilustradinho Só não gostei muito da letra Parece que isso foi impresso em Times New Roman Né? Mas é tudo ilustrado Aqui pra vocês Reinações de Narizinho Aí nós temos o Pica-Pau Amarelo Também ilustrado A Reforma da Natureza Viagem ao céu A Chave do tamanho Caçada de Pedrinho Uma das mais famosas Memórias de Emília Memórias de Emília E O Saci Né? Segunda caixa Deixa eu mostrar a segunda caixa aqui pra vocês Ai, temos muita coisa São muitos livros Como podem ver Histórias diversas Os doze trabalhos de Hércules Livrão grande aí Como podem ver Todo colorido também Um ou outro desenho aí por página Histórias da Tia Anastácia O Minotauro Peter Pan O que me parece é de domínio público Pois até Monteiro Bobato fez Don't Short das Crianças Também deve ser de domínio público As Aventuras de Han Staden Ou Steden Não sei como que pronuncia exatamente E Fábulas Tá aí, pessoal Essa é a coleção infantil A coleção adulta vem com uma capa padrão Não tem desenhos Por isso eu nem vou tirar pra vocês verem Tá ok E pra não alongar também muito o vídeo Tá aí, pessoal A coleção da editora Globo No Monteiro Lobato Curtam o vídeo E até a próxima Até a próxima aquisição